A importância de um quarto é que no nosso quarto a gente passa, tende a passar muito tempo no quarto. Por mais que você não seja uma pessoa de ficar muito no quarto, você acorda e já sai. Mas só do fato de você dormir no seu quarto, a gente tende a dormir de 6 a 8 horas por noite, normalmente, em linhas gerais. Então, só de você ir dormir, você já passa bastante tempo dentro do seu quarto. Aí, o que acontece? Além de passar... E quando a gente fala de 8 horas, gente, o dia tem 24 horas, né? 24 divididos por 3 dá 8. Então, isso quer dizer que um terço do seu dia você passa dentro do seu quarto. Se você passa um terço do seu dia dentro do seu quarto, quer dizer que você passa um terço da tua vida dentro do seu quarto. Vocês já pararam pra pensar nisso? Um terço da tua vida é muita coisa. É muita coisa. Como se a gente... Ah, pegar uma pessoa de 30 anos. Quer dizer que 10 anos ela viveu enfurnada dentro de um quarto. Se uma pessoa de 60 anos, 20 anos dentro do quarto, né? Pra gente falar aqui de proporções. Isso tudo pra você entender o quanto que o quarto influencia na nossa energia. Além disso, da gente passar muito tempo dentro do nosso quarto, o que que acontece? Quando a gente tá lá no nosso quarto, a gente tá numa energia mais vulnerável. Por quê? Porque a gente tá dormindo. Então, a gente desliga de tudo. A gente vai ali e vai pra dormir. Então, você não tá alerta, você não tá acordado, você não tá pensando, teus pensamentos não tão processando. Então, é um momento que você tá mais vulnerável de todos. Quando você tá cozinhando, você tá atenta. Quando você tá trabalhando, você tá atenta. Quando você tá dormindo, você desligou. Então, as energias, elas te afetam muito mais. É a mesma coisa que... Bom, vamos dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Se alguém me fala assim... Bruna, vamos fazer uma cena pra novela e eu vou dar um tapa na tua cara. Mas tem que ser um tapa de verdade, porque... Pra parecer real. Se a gente não fizer um tapa de verdade, não vai parecer real. Aí, a pessoa, ela vai lá e eu falo... Não, beleza, você vai dar um tapa na minha cara, vamos lá. Aí, eu me preparo, a pessoa vai lá e pá, dá um tapa na minha cara. Provavelmente, vai doer, mas eu tava preparada pra aquilo, né? Eu estava ok, vou receber um tapa. Agora, se do nada eu tô ali andando na rua, chega alguém e pá, dá um tapa na minha cara, vai doer muito mais, porque eu tava vulnerável pra aquela situação. Então, quando a gente tá dormindo, a gente tá muito vulnerável. E como a energia influencia na nossa vida, ela influencia muito mais, porque é uma situação que a gente tá vulnerável. Além disso, além da gente passar um terço da nossa vida dentro do quarto, da gente tá numa energia muito vulnerável. Além disso, também, o quarto geralmente é o ambiente onde os casais têm os seus momentos de intimidade, né? Então, por exemplo, o casal, ele vive o dia dele e tal, e aí é no quarto que tem os momentos de intimidade, até conversa. Então, é o momento que eles estão mais conectados um com o outro. Então, se as energias não estão harmonizadas dentro de um quarto, isso começa, além de afetar na saúde da pessoa, na autoestima, nas emoções, também, se for um casal, no relacionamento do casal. O que são as coisas que você tem no seu quarto e que sugam a sua energia? Existem várias coisas, né? Esse pode ser a causa de uma falta de autoestima, de um problema no relacionamento, um cansaço extremo de não conseguir dormir. A cabeceira da cama debaixo da janela. O que acontece? Quando a gente tem a cabeceira da cama debaixo de uma janela, isso gera um sentimento de vulnerabilidade pra pessoa. Lembra que eu falei pra vocês que a gente passa mais ou menos umas oito horas ali na nossa cama e quando a gente tá na nossa cama, a gente tá vulnerável, a gente se desliga de tudo e a gente tá no nosso momento de descanso, de relaxar, de desligar, né? Então, você desliga também o seu radar, você tá relaxando ali. Só que, nesse momento que você deita de costas para a janela, o que que acontece? Uma janela, a qualquer momento, alguém pode jogar uma pedra, jogar uma bola. Por exemplo, se eu tô encostada, né, aqui e atrás de mim tem uma parede. Eu sei que, se alguém jogar uma pedra ali, não vai me afetar em nada. Se alguém jogar uma bola ali, não vai me afetar em nada. Eu sei que ninguém tá me observando, porque tem uma parede inteira ali. Então, eu tenho certeza, mesmo estando olhando pra frente, eu tenho certeza absoluta do que está acontecendo atrás de mim. A janela, não. Quando a gente dorme com a cabeceira da cama encostada debaixo de uma janela, a gente fica vulnerável. Tanto que alguma coisa pode acontecer, quanto eu não sei o que está acontecendo por trás de mim. E aí, a pessoa passando oito horas do dia dela, vibrando nesse sentimento de que qualquer coisa pode acontecer, as coisas podem sair do controle, eu posso me machucar, pode acontecer alguma coisa ruim. E ainda, eu não sei o que está acontecendo pelas minhas costas, ela começa a projetar isso, ela começa a assumir esse sentimento de insegurança, e ainda projetar isso no parceiro ou na parceira. Pode ser que um projete no outro, ou que os dois estejam projetando-se um no outro. E foi justamente isso que aconteceu no meu relacionamento, quando eu me separei. Do nada, a gente começou a desconfiar uma da outra, e de começar, a gente sempre teve um relacionamento muito bacana, e de conversa, de diálogo, só que a gente começou, de madrugada, a fuçar o celular uma da outra. Olhar o celular, olhar extrato de banco, porque a gente se sentia super vulnerável, ficava procurando, parece que procurando situações. E aí, eu desconfiava da Bárbara, eu lembro de um dia que a gente chegou, eu fui conversar com ela, e aí ela falou, o que está acontecendo, Bruna? E eu olhei na cara dela, e eu não tinha, não conseguia nem mais esconder. E eu cheguei, olhei para a cara dela e falei, eu não consigo confiar em você. E ela virou para mim, e daí isso foi um baque. Eu consegui falar, mas o baque foi quando ela virou para mim e falou, e você acha que eu consigo confiar em você? Então, estava uma desconfiando da outra, só que chegou num momento que foi insustentável. A gente não conseguiu sustentar isso, a gente não sabia dessa situação na época, e a gente acabou se separando. Ela saiu de casa, a gente morava juntas já fazia uns 5 anos, e a gente saiu de casa, ela saiu de casa, eu fiquei na nossa casa, ela foi para outra casa, e foi terrível, foi terrível, foi terrível, e é uma situação que hoje, assim, eu não me coloco mais nessa situação, porque eu sei o quanto eu sofri com isso, e o quanto isso foi real. Por quê? Antes, a nossa cama, ela não era. Gente, parece besteira, parece que eu estou inventando coisa aqui, mas eu juro para vocês, eu juro de pé junto aqui para vocês, que a nossa cama, ela ficava com uma parede atrás dela, e um dia, eu não sei porquê, a gente tinha espaço para mudar a nossa cama, a gente tinha espaço dentro do quarto para mudar, e a gente falou, nossa, já faz uns anos que a nossa cama está assim, vamos mudar? E aí, a gente pegou e colocou a cama de costas para a janela, e aí foi exatamente essa época que tudo isso começou a acontecer, e ficou insustentável, e a gente se separou. Depois, a gente acabou voltando, hoje estamos juntas, estamos quase comemorando 11 anos juntas, mas foi uma situação que pegou a gente, e que eu senti na minha pele, literalmente, a nossa cama não era de costas para a parede, de costas para a janela, e aí a gente colocou ela nessa situação, porque a gente estava vibrando nisso, então a gente sentiu essa necessidade, a gente olhou para o nosso quarto e falou, vamos trocar? E eu lembro da gente trocando a cama de lugar, e tudo isso aconteceu depois. Então, a primeira situação que pode estar sugando a energia, é o relacionamento e a tua energia mesmo, porque você se sente vulnerável, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha um relacionamento, mas você não consegue confiar em ninguém, você não consegue confiar nem num namorado, nem numa namorada, você não consegue confiar no teu parceiro, num sócio, você não consegue confiar num cliente, você não consegue confiar num vendedor, você acha que todo mundo está querendo passar a perna em você, você é sempre a última a saber das coisas, e isso vai deixando a pessoa se sentir minimizada, a pessoa se sentir menos do que os outros, a pessoa se sentir vulnerável, e ficar se perguntando o que tem de errado comigo, porque todo mundo sempre sou eu a última a saber das coisas, e isso suga a energia de uma pessoa, que ela poderia estar concentrando de energia em coisas boas, ela crescer em projetos, em coisas legais, na prosperidade dela, ela fica se preocupando em situações que mexem com a autoestima dela, isso é drenar as energias de uma pessoa, um filho, uma filha que não se desenvolve no colégio, porque fica pensando, ai, mas o coleguinha está falando mal de mim, ai, mas os meus amigos fizeram as coisas e não me chamaram, estão fazendo por trás de mim, e ai, como é que a criança vai se concentrar nos estudos pra isso, vai se desenvolver nos estudos, né, então isso afeta a autoestima, a saúde emocional de uma pessoa.